Manda aqui que você gosta Amor, eu quero que o chão esteja preto para mim Qual é a luz no pretinho, Jumim? Vem aqui perto de mim aqui, Jumim Vem aqui perto disso Filmei, filmei, não tinha Filmei Filmei, filmei 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 Que gracia, cara Filmei O que é isso? Mãe, é que é isso aí? Olha aí, vela! O outro sentou, na curva lá. Amisade colorida. O outro sentou, na curva lá. Amisade colorida.